Chegando no baile do escadão Avistei o DJ Vitinho e dei um salve nos irmão E logo vi uma novinha louca Que de repente foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala Que novinha louca, que novinha louca Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala Mas que novinha louca, louca O Rafinha brotou no baile do escadão Vai logo, traz um verde pra ficar tranquilão Pra as novinha é pra lá, maconha pro zentão Se prepara novinha que tu vai tomar um sarradão Sarradão, sarradão aqui no baile do escadão Sarradão, sarradão aqui no baile do escadão Chegando no baile do escadão Chegando no baile do escadão Avistei o DJ Vitinho e dei um salve nos irmão E logo vi uma novinha louca Que de repente foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala Que novinha louca Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala E logo foi tirando a roupa Ela deu uma bola, tomou a bala Mas com novinha louca, louca O Rafinha brotou no baile do escadrão Vai logo, traz um verde pra ficar tranquilão Pra novinha é bala, maconha pros irmãos Se preparar novinha que tu vai tomar um sarradão Sarradão, sarradão aqui no baile do escadrão 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 Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado